Mais perto quero estar Meu Deus de Ti Vinda que seja doente Que me uma a Ti Sempre hei de suplicar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de Ti Andando triste aqui Na solidão Paz e descanso a mim Teus braços dão Nas trevas vou sonhar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de Ti Minha alma cantará A Ti Senhor Quem mete o alçará Padrão de amor Eu sempre hei de suplicar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de Ti E quando Cristo Enfim Me vier Chamar Nos céus Com serafins Te irei Te irei Orar Então Me alegrarei Perto Perto de Ti Perto de Ti Perto de Ti Meu rei Perto de Ti Terto de Ti, meu Deus Meu Deus, de Ti Terto de Ti